Hoje a Tainá tem a loja, que é a Luz Modas, que vende t-shirts, que é minha parceria. Muito tempo, eu acho que acredito que tem mais de um ano, mais de um ano, um ano e pouquinho, que a gente tá tendo parceria. Eu agradeço imensamente, então vocês vão lá e peso quando eu divulgo aqui pra vocês, que vocês vão comprar. E tem t-shirts a partir de R$17,00, mas já vou começar a mostrar pra vocês. E tem tamanho M, G e o GG. Gente, eu uso o tamanho M lá da loja Luz, e o tamanho M tem um tamanho maravilhoso, ainda sobra tecido, ainda sobra parte de tecido, então dá pra usar o GG até um 44, um 48, porque o tecido é muito bom e estica super em os tamanhos. Então assim, loja parceiraça Luz, ela não tá por aqui hoje, né? Mas olha, essa aqui é uma chute de luxo, essa toda trabalhada com esse detalhe. Vou mostrar bem pra vocês, olha como fica fofo. A minha inglês tá um pouco torta, agora eu entendi, porque o senhor Diva já veio aqui e esbarrou nela, ó. E a manguinha dessa, ela é assim, ó. Essa é lisa. Aí as outras mangas são umas mangas em tule, em tule, em renda mais trabalhada. Essa aqui é lá da Luz. Quem não conhece a Luz, né, gente? Tem lojas que são nossa parceira há muito tempo, então todo mundo já conhece, já, já lembra do nome. Então assim, Luz é uma parceira bem antiga. Essa aqui é uma tendência, novidade que ela acabou de postar, em fato que eu estava lá pra mostrar a novidade pra vocês, que é essa em tule. Olha que graça. E esse é desenho. Uma t-shirt que é um carro-chefe pra vocês começarem a vender, que são peças que todo mundo usa e vende super bem. A gente quer ter grudado em mim, né? Olha essa. Essa aqui, eu gostei muito dela, muito fofa. Ó, a Tainá, qual os valores? A partir de 17, essas aqui saem por 20 reais atacado e ela faz envio de 10 peças. A loja dela fica lá no Shopping Unimau, loja 10 Unimau. Ó, essa aqui, a manga dela é assim. E esse detalhe, olha isso, tem até uma corrente aqui na bolsa. E são umas cores bem tendência, que é as cores neons, o laranja, o verde com rosa. E eu super amei, né? A gente nem gosta um chiquinho, né? Peças que dá pra você combinar com vários looks. Então, essa é a nossa parceira Luz. Gente, olha esse verde.